Pessoal, olha só que absurdo que aconteceu em uma escola pública aqui do Distrito Federal. Centro Educacional 3 de Planaltina. Na semana passada, prestem atenção, na semana passada os alunos foram carimbados para não repetirem a merenda. Vocês estão vendo aí uma foto do carimbo na mão desses alunos, dessas crianças. Isso mesmo, eles recebiam um lanche e também um carimbo na mão para não comerem mais. Essa história foi revelada pela TV Globo e confirmada pelo Metrópolis. Hoje, o governador aqui do DF, Ibanez Rocha, usou uma rede social para classificar de absurdo o ocorrido e disse que pediu providências imediatas à Secretaria de Educação. A pasta informou em nota que o diretor do Centro de Ensino disse que o uso do carimbo foi uma medida isolada para organizar a fila da merenda na sexta-feira passada e que a Secretaria preza por oferecer uma alimentação de excelência para todos os estudantes e caso o colégio verifique a necessidade de aumento de quantidade de comida, pode solicitar ao governo. Bom, não foi isso o que os alunos disseram, né? Vocês viram a foto aí com um carimbo na mão. O diretor disse que era só para organizar uma fila, um carimbo na mão para organizar uma fila, né? Suspeito, né pessoal? A gente está de olho nessa história, tá? Qualquer novidade a gente volta a falar sobre isso.